E ela rebola olhando pra mim, eu sei, depois tu encheu só, não até disse E meu camarada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Aqui quem tá falando é o TH do Rimas Elaboradas, uma satisfação E agora a gente vai falar sobre pessoas que foi mexer com MC errado e se lascou, mano Porque tem dessa, tá ligado? Às vezes você vai mexer com a pessoa e você não sabe quem ele é Aí você mexeu, putz, não era a pessoa certa pra você tá mexendo, mano Mas vamos que vamos que da rima a gente nunca foge Então bora de vídeo aí, é nóis que tá poucas vezes De nada, pode toda essa história Essa é minha obra-prima, da excesso que é de Césio Estila, caro, boleias, rimas Acabando, tricidando, rapidando O outro no que desejo está trabalhando Então tá pensando, mesmo que eu tô te pensando Falar de nação, não vou ter que ficar usando esse ano Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro Sabe que eu sempre boto o botão, sabe que agora eu vou na palestra de rota Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o barranco Se a HB é esquecendo o palco e eu tenho ele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional de todo o próximo ano Só mais uma vez Do junto do maropal, as derrotas se agajar estão somando Uma, duas, três Com vários números Porque agora de novo eu ganhando A palavra não tá contendo Como você vai se encontrar Eu não esqueci o palamento Essa pessoa Essa mão na cintura tá sem graça Parece até um desenho Faísca e fumaça Os dois aqui na praça Eu disse quem eu tá ligado Meu amigo dessa forma De vocês já me convém Eu faísca e fumaça Até amanhã de manhã Metade do cigarro black E a cinza do gudã Mas o que que é que faz Vou fazer um gol do MD, não consegue Aqui parceiro, essa é a visão É pilhote com liminha junto com a vela Verão E mais um momento que eu não vou falar pra tu É porque eu não faço, que hoje vai vir O meu nariz é um charuto chubano Que chama charuto de pele, piroca de ser humano Para de perrecer O VBOL está aqui, todo mundo com muitos anos O meu nariz é um charuto chubano O meu nariz é um charuto chubano O meu nariz é um charuto chubano Que chama rolando um confusão, você foi lá e roubou o chinelo Entende que mano aqui é surreal Entende que nervosa, viu meu chinelo e primo de chatão Mas você roubou meu avó, olha só Então você é aquele nego da minha avó Pra começar como é que eu chego, o meu som Mulhada, sereguia, vamos todos se levantar Escolhe um chacilhelo, senão de uma rouba Um, dois, três, idosios Quatro, cinco, seis, idosios Sete, um, quatro, vago Na boca do Almirão Cara de espida, nem falei de Itakuja Mas é rap e é lama e a alma cada vez mais suja Então, desculpa te falar, meu parceiro Melhor vazar limpinha, senão aguenta o bueiro Toma banho pra ficar limpinha Feio pra cacete Tá fazendo comercial de sabonete Aí, essa que é a essência Qual creio que você copia a rima e também a aparência Nunca copiei uma rima do cara Isso é o contrário e diferente de você Falou que eu sou mascarado, te mando tomar Já assisti o Naruto, te matei hoje com o Flo Angu Fosse o Naruto, não assisti, termina ainda Você é sujo na letra, mas tem que ter conduta limpa Enquanto eu te falo na caminhada Se sua conduta é suja no rap, não vale nada Minha mãe me ensinou a não baixar a cabeça Pra qualquer filha da cacuta E quer você pra vir cobrar minha conduta E sabonete comercial de MC Mas faz o comercial Ele deixa cair Chamai Esse bagulho que é louco Minha ex era gorda Eu sou inteligente Ela foi dar uma picada Desceu na sua testa Bateu no seu bem Você ainda quebrou a p*** do seu dente Puta que pariu Caralho Puta que pariu Jogue nego drama Puta que pariu É que Mariana é gol do peito Pulo o bico E meu dente caiu Puta que pariu Se ele pega pokebola Puta que pariu Negu não se engana Pokebola eu botei o nome Vai Mariana Vai Mariana Chegava se falar Igãozinho e o iô iô Vai, vai gozar Menor Só que aqui cê se f***u Só que aqui cê se f***u Só que aqui cê se f***u Joga pokebola e volta O seu dente nele Assim ele apareceu Bagulho é muito sério Eu sou sagaz Pode falar da minha mãe Já tá no vídeo P*** Se eu quero te bater Ai, ai, ai Eu rimastei em segunda Mariana é um pokémon Que tem um foguinho na bunda Eu vou chegando Eu te gasto Eu tava chamando Até ele de surtada Minha vó tá maluca Minha vó tá maluca Eu vou explicar Porque ela tá maluca Tanto cara Pra ela pegar E ela pegou A orelha de pururuca Sava tá maluca Sava tá maluca Ela não tá maluca Ela tá maloca Só sua vó E tá maloca Em vez de queira Uma peruca Ela preferiu Minha piroca Eu prefiro Sua piroca E ela não é maloca A minha vó Chegou pelada pra você E do nada Você tava fazendo Troca-troca Seu samurai Eu represento hip-hop Mas esse Black Spoken Aí parece até uma tampa de xarope Mas esse bagulho Que tu falece com ela Se tu represento hip-hop Hitler era amigo de Mandela Não tem uma parada Mas posta diferente Quando eu falo é muita merda Seja mais inteligente Sou mais inteligente Já havia de fato Pior você Cintura 38 Calça 44 Não venha fazer besteira E não disfarça Sei que a Aline É a maior faça Vem passar vergonha Hoje aqui na praça Vim só pra zoar Você pode tentar Diz que eu não tenho Flow talento de que são E eu esperando se rimar Yau, yau Você pode até tentar No microfone Mas você precisa Mais de silêncio Que John Aê, 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 aê Falou que todo mundo Odeia acústico E assim, caô Falaram isso, mano Depois que te escutou Cê tá ligado, mano Que aqui você me doou Para, mano Porque não adianta Não tem flow Irmão, lá vem ela Descendo a ladeira Abri a boca pra falar besteira Sei que quando eu falo É a peneira Nunca falou Essa pare é bobeira Diz que a Aline Bacana, bacana Tava rimando E tomando tabef Desculpa Mas cê é a piola do DF Cê sabe, né mano Agora Cê tá loucão de pó Então me fala, amigo Como é você apanhar pra pior Pô, cê tá ligado Quer adivinhar Sabe, né mano Aqui então para Sai da batalha E começa a alecata Ô PTK Na moral Tinha gente boa Porque você chamou o animal Cê sabe o que não dá Não adianta, mano Paz, eu só vim aqui pra gastar Sabe, mano Chamou um animal Aqui nessa batida Cê não levanta o astral Cê tá ligado, mano Que aqui é concorrência Até porque o animal Tá rimando Mas que tu é resistência Ai, que resistência Não é pura A cara é de uma capivara E a perna é de saracura Só que você pula Depois de você acabar Você já apanhou Só vai te sobrar Mas toma Tá saindo do caminho Eu faço a composição Pai nosso que está A desculpa não Tá bom A gente tá tirando das trevas Ô chapado Eu vi gnomos Não Eu vi seu pai Caralho Olha só que coisa Eu brindo com chapado Cê viu meu pai Fudendo com tua mãe Eu vi seu pai Fudendo com minha mãe De manhã Aí de tarde Fui na sua casa E comi a sua irmã Tô vendo o loiro do rap Pelé que não tá batendo de frente Meu Deus Eu te mato antes Mestre do interlúdio Você só ganhou o teu nacional Porque os monstros de verdade Tavam produzindo no estúdio Pô Então pra entender Agora eu posso vir no Mestre O que você fez em batalha parceiro Nunca te venha do coração Mano só fala sobre nacional Esse daí Foi meu legado Eu vincito em 2019 Agradeço por ter lembrado Ei Sabe que esse caô Só conseguiu ir pro nacional Porque MC Alves O Alves deixou Sabia que eu representaria Já você que caiu bem roubado E disse Não roubei Isso é hipocrisia Puta pariu Tu sabe que você não representa Na levada Nem na cultura de rua Esse aqui é o foda Eu sou cachorro sozinho Hoje você vai morrer Eu invaro pra essa lua Como o MC Chalé foda Porra Muito foda Foda-se arrombado Ele chegou no nacional Roubou 20 mil Napecindo o jurado Ei Sabe que eu tô na pista Acho que é só opinião De um MC egoísta Olha que cara arrombado Tudo que ele fala É patifaria Eu não roubei nem o jurado Mas você cogita isso Porque é o tipo de atitude Que esse merdinho faria Porra Tão pra entender Agora eu posso vir no seu resto É o cara de teologia O sul da rua Caralho Vem, vem Sabe o que é engraçado Isso é recalque Vai se perder Tá com inveja Porque a nova geração Tá representando O mar que você Vai morrer com a própria língua É em estúdio Tá vendo no free A sada é uma letrada Para falsos MC E aí Vocês gostaram desse vídeo aqui Mano Satisfação Muito obrigado Se você quiser receber um salve Deixa o seu Instagram Aqui embaixo Mano Esse ano de 2021 A gente só vai mandar salve Para quem deixar o Instagram Então vamos que vamos Mas agora a gente já vai mandando salve Aqui ó Que as pessoas estão pedindo Isso é muito da hora Que nem os caras Muitas vezes não recebe o salve Tem uns que pedem mais simples Tem outros que pedem pelo amor de Deus No caso esse daqui pediu simples Eu vou mandar O Guilherme e Matheus Mó satisuação meu mano Pedindo para mandar o salve aqui ó Fora dessa brisa Manda salve com palminha Valeu Juliano Silva Tamo junto Mó satisuação Você sabe que a gente está aqui Para ser bonzinho Não para ser cruel Por isso que pediu para mandar salve Já vou logo mandar É o Lô de Gabriel Muito obrigado quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaboradas É nóis Até o próximo vídeo